Vamos chamar agora um grupo muito especial. Eles são de São Luís do Paraitinga e trazem na bagagem a herança musical do grande compositor Eupídio dos Santos. Negão, Renata, Lia e João. Grupo Paranga, vamos entrar. Aplausos Na banda de lá e na banda de cá e na banda da minha ou na mesma banda de todas as bandas Vai ter festa na vila, no compasso ritmado Sobre o céu ensolarado Chora, viola, canta coração Chora, viola, canta coração Esse canto que sempre sai Vem das cordas do coração Essa viola que tem, tem, que comigo vem Chora, viola, canta coração Chora, viola, canta coração Na banda de lá e na banda de cá e na banda da minha Ou na mesma banda de todas as bandas Vai ter festa na vila, no compasso ritmado Sobre o céu ensolarado Chora, viola, canta coração Chora, viola, canta coração Esse canto que sempre sai Vem das cordas do coração Essa viola que tem, tem, que comigo vem Chora, viola, canta coração Chora, viola, canta coração Na banda de lá Chora, viola, canta coração Chora, viola, canta coração Obrigado.